Você acha que o Haddad tinha que ter sido mais firme na resposta sobre a mídia? Eu vou falar sobre a autocrítica. É, sobre a meia-culpa. Meia-culpa da... Olha, eu acho que essa discussão do meia-culpa ou da autocrítica do PT, que é a coisa mais... O PT precisa fazer autocrítico, o PT está devendo uma autocrítica. Eu acho assim, é evidente que todo partido político que tem sua responsabilidade com relação aos eleitores, com relação à população, e que tem um futuro, ele só constrói esse futuro fazendo exames críticos permanentes de seus erros, debatendo seus erros, mostrando, assumindo e admitindo seus erros. Dito isso, eu acho o seguinte, a insistência com que se coloca a questão da autocrítica hoje, como se isso não tivesse feito, como se não fosse falado, como se isso não tivesse documentado, é apenas uma tentativa de transformar um governo vitorioso, que está assim, a única lembrança positiva que milhões de brasileiros têm da democracia é o governo Lula. Assim, a crença... Existe uma pesquisa do Ibope de outra época que mostra que o governo Lula, pelos resultados obtidos na melhoria das condições de vida da população, nos benefícios que a população recebeu, aumentou a confiança da população na democracia. Então, eu acho, sim, que pode-se sempre dizer o que tem que ser feito, que alguma coisa podia ter sido melhor, e que erros não deviam ter sido cometidos. Mas o primeiro ponto, esse debate, ele só é honesto. Se ele começa com o reconhecimento de que estamos falando de um governo positivo, do presidente que merece ser o presidente mais popular da história do Brasil, e que só não está disputando essa eleição porque foi impedido. Neste momento do Brasil, eu acho que quem tem que fazer autocrítica é quem jogou o Brasil no buraco. E quem jogou o Brasil no buraco foi o PSDB e, através do Tasso Gereissati, mas só dele, ele faz uma autocrítica importante. É só dele, sim, porque o Alckmin faz campanha apontando, assim, vampiros, demônios, nos outros partidos, não encontra no seu partido nenhum outro demônio. E nenhum outro. Por outro lado, a grande autocrítica, a grande autocrítica que precisa ser feita e que precisa ser cobrada é do judiciário. Porque o judiciário extrapolou suas funções, assumiu um papel que não lhe cabe pela Constituição e, hoje, jogou o Brasil em uma situação de crise, de poderes, de crise de legitimidade que nós nunca vimos. Então, hoje, quem deve fazer autocrítica, quem está devendo uma autocrítica, é o judiciário. Não que o Partido dos Sabores não tenha cometido erros, não que... Agora, eu tenho que explicar bem que erros são esses. Não pode ser aquela coisa vaga. Errou. Porque errou é o erro. A Gisele erra. O Alex também erra. O nosso querido aí também. Todos nós erramos. Todos nós erramos. É humano. Não é isso. É saber o seguinte. Qual é o papel dos erros numa trajetória? Vamos dizer assim. Os acertos, eu acho, do Partido dos Trabalhadores, foram muito maiores do que os seus erros. E é por isso que ele é reconhecido pelo povo, embora seja perseguido. Os erros da mídia, na verdade, foram muito... Da mídia, que cobra autocrítica, são frequentemente muito maiores do que os erros do Partido dos Trabalhadores. Então, vamos saber. Se é para abrir e falar de autocrítica, vamos todo mundo, começando pela crítica e fazendo autocrítica. Não pode querer uma coisa unilateral, que só aquele inimigo que você quer atingir, que você quer dobrar, que você é dono do discurso dele, porque você que faz a pergunta, você cobra autocrítica dele. Mas você não chega e pede autocrítica para o Fernando Henrique, né? Você não pede autocrítica para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro. Ele experimenta pedir autocrítica para ele, para ele apoiar a tortura. Cíntia Chen está dizendo aqui, e a Globo não deveria fazer autocrítica. Pois é, a Globo. A Globo, exatamente. Desculpa, vamos. A mídia, né? A mídia. A mídia não vai fazer autocrítica de toda a sustentação que ela deu? Acho que... É a Globo... Obrigado.